Se você já teve um Nintendinho Polystation Dynavision, pode ser que você já tenha jogado ou visto esse jogo aqui, o Circus Charlie. Ele foi lançado lá em 1984 e era um jogo bem divertido, mas com o passar dos anos surgiram novas tecnologias e os jogos se tornaram cada vez mais realistas. Pensando nisso, eu resolvi recriar esse jogo lá na Unity, em 24 horas, com gráficos realistas e 3D. Vamos acompanhar como eu fiz isso. Eu comecei com o cenário. Primeiramente, criei um novo terreno na Unity e alterei o tamanho dele, para ficar como uma faixa horizontal. Depois disso, eu baixei algumas texturas e modelos de grama lá da Set Store da Unity e já apliquei o meu terreno. Depois disso, fui fazer o fundo. Basicamente, tem uma parede com uma arquibancada em cima, com várias pessoas assistindo ao espetáculo. Para fazer essa parte, eu usei o ProBuilder, que é uma ferramenta da própria Unity para modelagem. E para a gente se contextualizar, no jogo, assumimos o papel do palhaço Charlie, que faz vários números ousados. Nessa fase que estamos fazendo, ele salta sobre argolas de fogo. E no fundo, temos a plateia do espetáculo, que é a parte que eu estou fazendo agora. A textura de madeira da arquibancada, eu baixei na internet e a da parede eu mesmo fiz, para ficar parecido com o jogo original. Nesses vão escuros, ficam alguns elefantes no jogo. Vamos colocar eles depois. E bem, já está ficando interessante o cenário. Depois disso, selecionei minha câmera e comecei a posicioná-la de frente ao cenário, igual no jogo original. Coloquei uma rotação de 10 graus, para ela ficar levemente inclinada para baixo e 3 graus no eixo Y, para ela ficar olhando para o lado também. E ficou com essa visão. Mas calma, isso vai melhorar bastante ainda. Como vocês podem ver, a arquibancada ainda está vazia. Para resolver isso, eu baixei esse pacote aqui, lá da Unity. Ele traz vários personagens 3D, de baixo polígono, já animados. Dessa forma, comecei a espalhar eles lá nas arquibancadas, para preencher todas elas. E olha, vou te falar, essa quantidade de modelos 3D que eu coloquei, deu uma pesada boa no jogo. Mas eu fiz um script para otimizar e ficou legal. E bem, dando play, o resultado ficou desse jeito. Sinceramente, achei que o gráfico ainda não está legal. Por isso, resolvi colocar alguns efeitos de pós-processamento na imagem, para fazer os gráficos ficarem mais agradáveis. Coloquei efeitos de tone mapping, bloom, ajustes de cores e um efeito também de campo de visão, para fazer o fundo ficar desfocado. E bem, o resultado ficou desse jeito. Dando play, podemos ver a animação da torcida também. Agora sim, achei que já ficou bem melhor. Mas bora lá, tem muita coisa ainda. Nessas áreas abertas aqui, do jogo original, ficam alguns elefantes, como eu falei anteriormente. Eu baixei o modelo 3D na internet e comecei a colocar os elefantes nesses vons. Seguindo para o próximo passo, eu resolvi criar o leão do jogo. E foi aí que eu me deparei com um grande problema. Procurei na internet, mas não achei nenhum modelo 3D de leão gratuito e animado para baixar. Por isso, resolvi dar um jeitinho e fazer uma pequena adaptação do nosso jogo. Eu achei esse modelo 3D aqui de um tigre. Eu sei, o jogo é um leão. Mas resolvi adaptar essa parte. Coloquei o tigre no mapa, ele já veio com as animações. Então eu coloquei nele um componente de rigid body para físicas e um capsule incolider. Adicionei também um script de movimento que eu já tinha deixado preparado. Não vou entrar em detalhes nos códigos, pois o objetivo do vídeo é mostrar o processo geral em si do jogo. Depois disso, fui também na minha câmera e adicionei um script de câmera follow, que eu também criei. Basicamente, ele faz a câmera seguir nosso personagem. Vou dar play aqui e começar a andar com o meu tigre. Vejam que já está se movendo, pulando e sendo animado também. Já está ficando bem legal. Falta agora colocar o palhaço em cima do tigre. Para ele ficar parecido com o jogo original, eu resolvi criar ele lá no Fuse. Que é um programa que permite a gente criar personagens 3D rapidamente. Essa parte foi bem rápida. Basicamente, fui selecionando as partes do corpo do personagem e coloquei algumas roupas nele também. Alterei a cor delas. O palhaço usa uma calça azul com o restante da roupa toda rosa. Depois disso, fiz também alguns pequenos ajustes na fisionomia dele e pronto. Exportei o personagem e fui lá para o Mixamo, que é um site que permite a gente fazer o esqueleto do personagem também de maneira bem rápida. O esqueleto pessoal é um componente que fica invisível no personagem e permite assim a gente aplicar animações humanoides nele. É bem simples aqui. Só marquei as partes do corpo e o Mixamo já fez todo o resto. Depois disso, importei meu personagem na unit e já joguei ele para dentro da cena. Ele apareceu todo cinza. É normal. Apliquei as texturas e já resolveu. Depois disso, coloquei ele como filho do tigre e posicionei ele em cima do tigre. Apliquei uma animação nele também. Vou dar play para a gente conferir como ficou. É, tá funcionando. Mas os pés do palhaço não estão seguindo o movimento do corpo do tigre. Para corrigir isso, eu instalei um pacote chamado Animation Ringing. É da própria unit. Esse pacote permite aplicar movimentos processuais às animações do personagem. Bem, simplificando isso, vai permitir que os pés do palhaço sigam o movimento do tigre. Fiz a configuração toda dessa parte usando os componentes de To Bone Car e Constraints. Vamos ver o resultado disso lá no final. Depois disso, fiz a parte das argolas de fogo. Usei um pacote da Unity para me ajudar nesse processo. Ficou bem interessante. Vejam só. Coloquei um cubo de fora a fora, como se fosse o cabo de aço das argolas. Dupliquei elas várias vezes e configurei a animação de movimento delas. Depois disso, coloquei as placas de distância no chão. Começando em 100 metros, depois 90, 80, até zerar. E no final, tem uma plataforma, que eu também coloquei lá depois. Se a gente reparar, do lado das placas de distância, temos um tipo de jarro pegando fogo dentro. Pesquisei na internet, achei um modelo bem parecido e coloquei no meu cenário. Ah, também coloquei alguns sons iguais do jogo original. E fiz também algumas pequenas melhorias. Mas enfim, vamos ver o resultado final. Mas antes, vamos ver um pequeno trecho do jogo original. Controlamos aqui o palhaço Charlie. E nessa fase do jogo, basicamente, temos que ir avançando e saltando sobre as argolas de fogo. Tá, mas vamos ver a versão que eu construí. Vejam só. Achei que o visual geral ficou bem legal. Os elementos e cores seguiram como o jogo original. E essa argola de fogo, achei que ficou bem bonita. Só faltou o Leon mesmo. Mas vamos lá. Vou continuar aqui. Enquanto isso, já se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu achei o resultado final bem legal. Ainda mais que eu fiz esse projeto todo em menos de 24 horas. Meu objetivo era fazer um remake que relembrasse o jogo original de forma bem rápida. Mas fala aí, o que vocês acharam desse remake? Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri